A lei que cria o Dia Nacional do Candomblé é sancionada pelo presidente Lula. Na manhã desta sexta-feira, dia 6 de janeiro de 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT sancionou, confirmou, uma lei que instituiu o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé, que será anualmente comemorado em 21 de março. De autoria do deputado Vicente Paulo da Silva PT, conhecido como Vicentinho, o projeto foi aprovado no Congresso Nacional ainda no ano passado, no último dia 21 de dezembro, ou seja, parlamentares de Lula e do Mito voltaram. Quando apresentou a proposta, Vicentinho destacou que o Candomblé é historicamente bastante marginalizado. Inicialmente proibida e considerada como um ato criminoso, a prática do Candomblé chegou a ser impedida por vários governos, sendo seus adeptos perseguidos e presos pela polícia desse. O texto sancionado está no Diário Oficial da União nesta sexta-feira. O documento também foi assinado pelas ministras da Cultura, Margareth Menezes e da Igualdade, Aniele Franco. Nós já tínhamos esse dia, Candomblé, em alguns municípios, em alguns estados, e agora na esfera nacional. A informação... ...atualidades BG, atualizando e relembrando você. Se porventura não é inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.